Muito bom dia, camaradas. Bom dia. Se está melhor, se está melhor. Muito bom dia, caros convidados, a todas as pessoas que nos têm acompanhado neste momento tão especial. Também desde já o meu agradecimento ao Núcleo Territorial de Oeiras e Cascais, também à Comissão Organizadora do Congresso, e a esta mesa pela preparação e pelo acompanhamento deste Congresso que marca o início de uma curta e difícil campanha até a final de janeiro. Este dia é especial exatamente porque estamos mais mobilizados do que nunca, mais confiantes no futuro do que nunca, e também com mais vontade de mudar Portugal, a Europa e o mundo do que nunca. Nós não pedimos estas eleições, é certo. Nem sequer eram desejáveis para enfrentar as crises atuais com que nos deparamos. Mas nem por isso recusamos, nem por isso arredamos pé. O livre diz presente ao combate à crise ecológica, diz presente à libertação do futuro, e diz presente à construção de uma alternativa progressista e ecológica para Portugal. Eu sei, e vocês, aliás, sabem também, que há quem queira que o livre não tenha voz nesta campanha. Mas não cedemos. Esta voz, a voz de uma alternativa de futuro para Portugal, que não cede a interesses e que resulta de um movimento cidadão, que clama por esta força de esquerda verde europeia em Portugal, esta voz não se cala. E esta voz é a do livre. O livre é o futuro da política de esquerda em Portugal. E é para concretizar esta alternativa progressista e ecológica, precisamos agora de trabalhar incansavelmente até dia 30 de janeiro, unidos e focados na reeleição de deputados livres, para que o camarada Rui Tavares possa entrar na Assembleia da República, acompanhado de outros camaradas e que juntos possam formar o primeiro grupo parlamentar do livre. Este trabalho, este trabalho conjunto, o trabalho coletivo, é uma das chaves essenciais para concretizar, aliás, a nossa proposta política. Os coletivos, em que as pessoas se apoiam e incentivam mutuamente, são incrivelmente fortes para travar os combates que temos pela frente. E esta mobilização destes coletivos começa devagarinho, não posso mentir, eu sei que ela começa devagarinho, mas quando chega ela é imparável. É também por isso que nestas eleições a candidatura do livre em Leiria é também feita a muitas mãos. Tenho de agradecer aos camaradas de Leiria, aos incríveis camaradas de Leiria, que já conseguiram tanto em tão pouco tempo. Muito obrigado ao Fernando Lino, muito obrigado ao Pedro Miguel Santos, muito obrigado a Inês Pires, que fazem parte desta incrível equipa. Obrigado também ao Rio Bernardes, ao Pedro Ferreira, à Ana Bernardes, ao Fábio Ventura, à Joana Oliveira, presentes também aqui neste Congresso. e a tantos outros camaradas que têm sido, que se têm mobilizado de forma incrível. Tenho também de deixar aqui um agradecimento muito especial à nossa mandatária, a incansável e generosa Isabel Faria. É uma honra poder contar com a Isabel nesta campanha. Muito, muito obrigado, Isabel. Camaradas, não desistimos. Nós nunca o fizemos neste partido e não o vamos começar a fazer agora. Vamos sim em frente. Vamos juntos, confiantes, empáticos, reconquistar uma voz necessária para finalmente devolver a Portugal a esquerda verde europeia que merece. Viva o livre, viva a República, viva Portugal e viva a Europa. Obrigado.